Boa noite ao Senhor! Boa noite ao Senhor! Foda-se! Carta do caralho! Boa noite! Brumgado! A voz faz favor, à frente! Aqui à frente, ao lado esquerdo, faz favor! A minha voz! Aqui à frente, ao 대 cravo, é mal psiquiatria! Vem nesta manhã de noite, é começo no lugar! Vocês devem su além, está tudoouvro com quem? Não é só! Melhor! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.